Quer comprar Gift Cards pra recarregar aqueles Gimas na sua conta? Acesse reidoscoins.com.br E o nosso padrão é o Bermuda, e aí Faz o P, Jacobina, XLD Alley, Rush Game, Loss, Noise, Deuses, Tectoy Grips, hoje é com vocês! Duas killzinhas aí pro LDzinho, né? Se eu não me engano ainda tem um integrante da equipe da Faz o P, que é o Lucy, conseguindo uma eliminação pra cima do Cauetê. Ai, 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 Cauetê, TT. Cauetê é o homem, falou que é dia de semana, ele tá pra jogo, final de semana ele não quer, mas é CPN, né, Vida? Aí você vai ter que jogar, e olha a Faz o P aí, com o Fubuki, Greg, Lucel e o 6ix9ine, teve que rolar uma CPN Arena pros caras anunciarem, senão nunca iriam anunciar esse time. Mas é bom que anunciou, agora tá... Glória a Deus, né? Glória a Deus, agora nenhum misterioso aqui, a gente consegue até ver o Greg, provavelmente, aqui, pegando uma eliminação pra cima da K9. E aí, nossa senhora, Greguxo! Aí ele vai se garantindo, olha, faz o P por aqui, são três eliminações, Lucy, ele vai colocando na cara do primeiro jogador, misterioso na CPN? Ah, não, 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 hein? Amanhã já vou explanar todo mundo, e a Rush, e a Rush começando abaixo. Né, pra não estragar ali o anúncio, pode chamar na DM, manda uma mensagem lá. Calma lá, isso é pra mandar o nome do misterioso, hein? Calma, 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 vamos nessa! Olha o Fluxo, por aqui agora na marcação, Mendes, ele doa pro jogador, lá em cima tem o Anoiz, brigando também com a Tectoy e Mendão, sempre ele muito efetivo. E olha o ligeiro, ele vai caindo por aqui, Anoiz agora podendo se complicar logo nessa primeira agenda. Alô, Bach, o Jaya, não pode mais toltear. Olha o Mamui, ele pega o tour, é somente o Jaya contra o mundo. Anoiz começando mal das pernas, é isso que não pode acontecer. Tá difícil, tá difícil. O caminho, o reencontro da felicidade pra torcida Anoiz, tá complicado. Olha o Mamui, já era um abraço, Anoiz, é beijo, é tchau, é Lopi, a estreia da Cperiax. É, o molecado tá farpando muito, aqui também, pelo menos na estreia, já tá mandando bem demais. E o seu Fluxo tá com três eliminações e todo mundo viu, viu, Kaique? Meu o quê, rapaz? O Fluxo, né, irmão? O palpite ali, né, legal? É, o palpite, pô. Olha aí, gente, quer botar o negócio aqui, a careta, meu irmão. Não, quer botar nada aí, não, lá ele. E olha o Luce, hein? O Nessa, Lulu, é o Luce Aldamira, é o nome da emoção. Olha o futebol que o Luce dá um para a Luce, que fase, que fase, vive os Coringas do Matt Bala. Por aqui, ele segue cravado, temos ainda nove equipes vivas por aqui, Luce, quatro kills na mão dele. É o hype agora que vai trazendo toda essa emoção, até que tô incomodando todo mundo. Uma noize caiu por eles e agora pode ser o Fluxo. Olha o Coronel, próximo do jogador, Mendes, ele vai se finalizando. É somente o mito, mano, mas se o derroto tá difícil, vai só sobrevivendo mais aí, filho. Caiu nas garras do Leão e na Fran. Que isso, o Troy é a máxima, filho. Pegou o lançador pra querer sair de uma trocação e caiu agora em cima da XLD, rapaziada. E tá lá, o Eddie já colocou o primeiro no chão, Kaique. Aí vai caindo a casa e já era. É somente o cavalo contra o mundo. A realidade é uma só. A JF praticamente que ceifou e pode terminar o embate, Nobras. E agora não é mais, mano, o Max não, você tá ligado, né? É, não, é o quê? Ah, mano, pode, mano, vê, filho. É mesmo? O homem tá chato, filho, esquece. O cara fica 364 dias no foco, um dia que sai e vai pra balada, é isso que acontece. Não, é isso que acontece. Olha o problema, velho. Rapaziada, já sabe, né, família? O Fluxo na oitava colocação já volta pro love, Kaique. É isso, família. A primeira queda pra nós e pra Fluxo não vão dando certo. E é isso, faz parte do game. Olha o PDA por aqui. Hoje a Luz com Dantes, PDA, Rafa e o Sacolinha. Rafa 24, meu amigão. A torcida da Luz, acredita em você, hein? Bate no peito que passou, passou. E bora resolver esse B.O. Esse problema. É isso que eu quero ver agora, Inabran. Vambora. Família, é o seguinte. Nessa primeira queda, a gente já viu que tá com o audiozinho atrasado. Pode ficar tranquilo todo mundo do chat. Na próxima queda a gente vai tá ajustando isso daí, tá bom? Que querendo ou não, a gente tem um delay de spec e tudo mais pra tá resolvendo isso. Mas fica tranquilo. Segunda queda já vai tá tudo 100%. E o que não tá 100% é a rapaziada da Luz. Só que o Dante já deitou primeiro, Kaique. Esqueça tudo. Ele vem fernizando. PDA pega o segundo. Olha só o que vem fazendo e já era. Até que Toy vai caindo muito cedo. É um top 6 formado, Rafa. Já bate um kit. E senhoras e senhores, tá chegando agora. Cadê aquele like maroto? Cadê aquele like? Cadê você agora fortalecendo? Porque a CPN, aquele campeonato, aquele mais charmoso do Brasil está ao vivo. E eu quero ver todo mundo. E dessa vez, mais elegante e mais cheiroso com hacks. E agora, uma faz o P que nobrou. Se os planetas se alinharem aqui, vai ser um buia sinistro. É isso. Vai ser um buia sinistro, né, família? Mas não pode dar mole, não. Se perder algum jogador aí, vai fazer total diferença pra esse endgame, rapaziada. Mas a faz o P já vem contabilizando 12 eliminações, viu, Kaique? E vai contando. Vamos nessa. Olha uma XLD Allen. Por aqui tem um shadow. Coronel, ele vai vipando o Muzi. Ele vai sendo pego. A casa também da JF vai sucubindo. Olha o Silvinha na informação. E agora o que vai fazer? Porque a Jacobina praticamente ficou pelo gás, não, Bruno? Pô, XLD Allen dá até um trava-língua, né, Kaique? Eu acho que um X-Alien já ficaria legal. Aí você lançou. Ele atrou, né, garota? Legal, rapaziada. Mas é isso. Vamos se comunicando do jeito que dá aí, porque essa molecada tá mandando bem demais. E já sabe, né? Luz, volta pro lobby, Kaique. É o top 5 pra eles e meus amigos. Você, torcedor da pensuda, já faça o pé imediatamente. Olha essa queda. Mas por aqui tem Lúcio! Uma máquina! Ele já começa e não para. Já são 9, vai contando. Luciel é sempre ele. O scoop mais temido do Free Fire. Já são 20. Eu não falei uma. Eu não falei 19. Já são 20, vai contando. Fobuki, ele pega mais um jogador. Olha o 6. Por aqui agora. É uma informação precisa. Perfeita agora. Só pra concluir. É a cereja do bolo. 6, encortou. Jerinho vai subindo. Lúcio, Lúcio, Lúcio. É só mais um. Lúcio, Lúcio, Lúcio! Axe, Axe. É a segunda queda. É a CBN Axe pra vocês daquele jeito sincero. É isso, irmão. É a vizinha nova. É mesmo? É, Dolores. Ah, não. Chega. Chega com esse papo de vizinha aí, Kaique. Toda hora. Mano, e você deve ter só velha de vizinha, né? Porque, não, esses nomes aí, irmão, eu tenho, sei lá, uma tia, uma avó chamada Dolores, porque uma prima, gente nova não tem, não tem como, irmão. Que isso? Falou, Dolores. Um beijo. Tamo junto. Obrigado pela audiência. Vamos nessa. Olha o Mamui. Aqui na informação agora eu quero ver o que pode fazer a B4 que está sem freio, hein? Olha só como vem jogando o Netinho, Netinho, Netinho. É isso que eu quero ver de vocês, meus princesos. É pra cima. É pra fazer história. Olha o Netinho por aqui. O segundo fica ferido. O Netinho vai concentrando pra cima dele. Mas o TH, que vai ficando com aqui. Só que agora é o Flux que vem chegando por aqui. Agora Fluxou. Aquela surpresa de milhões pra acontecer. TH, mais uma vez, ele enterrou por aqui. Drop o jogador e já era. Até que é um top 12. Só que essa briga aqui pode azedar pro time da B4, porque o Mendão já está fortão de loot. Já chegaram fortão de loot, né, rapaziada? Então vamos que vamos. Terrorzada que está com a primeira eliminação ali. E até que Toy, que já foi de lobby nessa primeira... Primeira não, né, tropa? Foi a primeira equipe a ser eliminada, na verdade. Caicão, eu ia até mencionar isso, tá? Já tinham se passado 10 minutos de partida e tinham 47 jogadores vivos, meu parceiro. E já já pega a penúltima safe, né? Daqui a pouco aparece. Olha só. Olha ele. Quando ele começa aparecendo aqui o fim de família. O final desse filme a gente já conhece muito bem. Mendola por aqui consegue dropada, mas não consegue essa finalização. Então nenhuma kill ainda vai contabilizando para o time do Fluxo. Luciel, lá embaixo, faz o P também, querendo demais. Rapinha, ele vai pegando. Senai, jogador que é o coach analista do time da Rush, que agora é o nosso misterioso. E, gente, praticamente ninguém quer pegar o centro da Zeito, miolino, bro. Todo mundo jogando pela beirada, né, rapaziada? Mas é isso, mano. Eu, particularmente, estou mais fã de estar ali dentro da safe, esperar a rapaziada vir de fora, pegar aquelas iluminações. E agora, tropa, o que a gente vai pegar é a meta de 15k de like, meu parceiro. Então deixa o likezão. E olha só. Eu já vou mandar para a produção aqui agora uns código do Top Criminal. E a cada meta, batida de like, vai estar soltando aí, dropando o código do Top Criminal para vocês. E tá lá, família, já batemos 15k e a produção se deve depois para arrumar essa meta de like aí que está uma zona, irmão. Isso aí está paia. O que é o bagulho agora? Olha lá como é que ficou, Caio. Desceu 20k para baixo, 15k ficou para cima. É o chat bugando. Aqui nós arrumamos ao vivo mesmo, tá? Ao vivo e agora, que está, família. É CPN, é a qualidade full. E a faz o perão para a gente. Olha os coringas do Matt Ballas. Só que agora a Dólas vai ter que avançar, mas tem uma faz o perão e a Noize com um baita posicionamento. A Rajinha sabia de algo. Ela sabia de alguma coisa. Só que agora a faz o perão vai se complicando. A JF agora que pode marcar a Flux. Não é utilizando, mas aí um ficou, né? Aí um ficou, bateu a cabeça. Dólares é um Top 8 para eles. Flux, será que vai conseguir? Beleza. O Terro agora faz aquele cober mais do que perfeito. E por aqui, três killzinhas e azedou para a XRD, hein? Que lançador usado pela equipe do Flux, Caio. Assim, uma safe minúscula, onde só tinha Noize dentro da safe e várias equipes querendo adentrar, irmão. E tá lá. Lançador, tão dentro da safe, já estão se garantindo para esse endgame que promete demais, Caicão. Vamos nessa, família. Eu falei para vocês. A primeira queda da CPN é apenas um aquecimento. É apenas o teste, porque olha só. Noize muito bem. Rapaz, o pé e o Flux. E olha o terror. Olha o que o papai do ano, ele vai fazendo. Já são quatro e vai contando, tá, Nobrun? Vai contando, rapaziada. Papai do ano. É. Esse ano aí que muita gente. Papai, né? Bochecha, ceroseira. Nobrun. Tem o quê? Nobrun. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Aí você tá de sacanagem, né, criança? Mas vambora. E olha só o Mendes dando trabalho. Esse aí que é pai também de muitos times, né, Caicão? Isso é verdade. Concordo contigo, né? Paternidade. Esse aí entende como ninguém. Ô, Mendoala! Agora é você, garotinho. Faz o pé azedo, tá, Fubuki? É você dentro do gás e já era. Olha o terror. Essa SVD na mão dele tá sendo agora uma massagem perfeita pra cima dos seus adversários. Mendes, por aqui. Já são oito eliminações. Só que a Noize muito bem colocada vai ser Noize e Flux pra trazer esse boino, Bruno. Coisa boa. E aí faz o pé que só tem o Lúcio ali tentando segurar uns pontinhos. Mas agora já tomou aquele ruxadão e não deu. Faz o pé. Volta pro lobby, Caic. Vamos nessas agora, família, porque é o seguinte. Se você acha que esse boino vai ser da Noize, digita um e muito coração verde. Você acha que vai ser Fluxo, digita dois e muito coração roxo. Agora, se você confia na poderosa JF, digita três e muito coração amarelo, porque ele já começou. Olha ele. Ligerim por ali. Mano, o Max também já começa bem efetivo. Agora é pra tirar aquela zica de não dancar. Mas o Mendes, o Mendes tira dois, cinco coelhos da cartola e na branca. É, rapaziada. Então fica de olho, porque olha só. Já tá dando muita bala. E é isso, né, Caic? É o time do clubes ruxando. E o Mendes tem dano daquele cover. Só que já caíram dois jogadores e coloca na conta do Ligerim, Caic. É o Ligerim da mamãe. Olha o que ele vem jogando agora. Mano, o Max, por aqui na promoção. Lixeiro! Olha o Tuzinho, o que eles vêm fazendo neste momento. É Apocalipse e Canoise. Eles estão de volta aqui na CPN. Bach, por aqui. São 13 eliminações. Mendola, aí azedou pra você. Azedou pra JF. É só mais um. Cadê? Procura Tuzinho lá em cima. O gás vai batendo. Ele vai caindo. Jair, um abraço! E... Splash! Nice! Aqui que fica mais interessante, né? Porque a gente vê uma equipe da Faz o P que tá sendo tão comentada, né? A gente vem falando muito bem. É daquele jeito que eu gosto. É o semiárido. E aí, Jacobina? Como é que você tá? Fala pra mim. Agora não pode mais tontear. E aí, Tectoy? Tô gostando. B4! Que surpresa boa! Eu só não espero que aconteça aquela doença que a gente não curte, né, Nobro? Não curtiu, né? Sobe, faz uma graça. A famosa, o quê? Doença do golfinho? É, isso que eu gosto. Meu amigo. E tropa, acabei de soltar o link lá no Twitter, lá. Já dá aquele RT, tropa, pra cima. Vamos fazer aí, dar aquela bombada na live, compartilhar todo mundo. Rapaziada que tá conectado com a gente aí nas Watch Party. Quem tá aqui, vai lá, deixa o likezão. Quem tá lá, brota pra cá também. Vamos fazer o movimento acontecer, né, Caio? É isso aí. Aproveitar, mandar um beijo pra eles, pra tropinha aí do Fora da Safe. Alô, AVG, Jotinha, T Radioativo, Pelsada, Pai da Fó aqui. Aquele beijaço. Alô, chat! Beijo pra vocês também, tá? Tamo junto. Mumu! Como é que você tá? Fala comigo, meu jacarezinho lindão. Tamo junto. Aquele abraço. Vamos nessa. Olha, K9. Agora eles começam aqui se complicando nessa briga. Uma Tectoy e uma B4 que pode chegar também. A B4, eles são malandrinhos. Olha o Netinho. Ele deixa o jogador. Já era misterioso. É 3 pra ele, só que a B4 pode colocar um balde de água fria. Ou será que não? Porque aqui, deu K9. E esse misterioso não é qualquer misterioso não, hein, Bruno? Não é qualquer um não, tropa. Vocês sabem, né? Toda molecada aí que vem como misterioso, ainda mais pra jogar uma CPN, meu parceiro. Tem que ser de peso, Kaique. Vamos nessa. É aquele peso. Falta o boi agora, meu patrão. Agora depende de você. Coronel, ele vai do pan do Mendola. Ele vai sendo surpreendido, só que agora é uma noz mais uma vez. Lixeiro. Lixeiro. Esse aí eu tenho certeza. Tá cheiroso, porque toda hora o homem tá chegando junto, né, Bruno? Toda hora, rapaziada. Tá doido, filho. E olha só, meu amigo. O cavalo endoidou agora, bateu a cabeça, tá? O bom vem pizinho e tá aí, ó, matando os outros. Esqueça tudo, rapaz. Depois de Avenui, o homem agora está diferente. Vivendo e vivendo e vivendo. É isso, mano. Pelou o Max. Olha o cavalo na linha de frente agora. Tem o coronel por aqui, atrapa o gelo. Mas aí dificultou pra você, princesa. É só você contra o mundo. Taca a prima, taca a tia, taca todo mundo, gente. É isso. O importante é pegar essa eliminação. Já são quatro. E o Fluxo vai limpando a sua cal e vai rotar sem problema algum. Temos ainda 11 equipes. São quatro equipes por aqui. Tiang, ele já começa abrindo a sua caixinha de Pandora pra cima do primeiro player. Já são quatro eliminações. Uma noise diferente. Essa é a noise. Nossa senhora. Bac, que balaço, garoto. A noise mais uma vez. Começando muito bem. Já são cinco por aqui. E olha que posicionamento. A noise agora que parece que mudou aquela postura de toda hora ficar no meio de todo mundo. Com certeza, tropa. Tá doido. Agora estão rotacionando mais pela beirada da safe, contabilizando algumas eliminações. E estão jogando bem colado, né, Kaique? Você vê? Caiu um jogador, já rola a trade que aquela troca de abates levanta e vambora, meu parceiro. Vamos nessa, é isso. Aí o torcedor da apocalíptica noise. Eles ficam com o coração quentinho, de muita felicidade. Enquanto isso, aqui tem o Bac, seis, que os três na mão do ligeiro. Hoje tá sendo o MVP do time da noise e uma JF. Olha aí, Leofênix. Leofênix, se você colocar a cara no sal, nossa, ligeiro. Nossa, ligeiro. Ele não para. Olha só como vem jogando ligeiro e já são quatro na mão dele. Silvinha, ligeiro. O monstro. Já são cinco e vai contando. Ele tá querendo e já são dez. Eu falei, era aquele buia que faltava pra apocalíptica noise, era, bro? É, rapaziada, já são dez abates e vai contando, meu parceiro. Estão jogando demais e atualmente são os líderes de abate aí nessa queda de Kalahari, né? E quando for abrir o mapa, profissão, se puder tirar a metinha de like, que senão atrapalha aí da gente dar uma olhada em algumas equipes que estão rotacionando. E tá lá, meu parceiro. Vai bater essa safe zone pra gente ver onde vai fechar, Kaique. E fechou. Bem pra refinaria, eu achei, tá? Pessoal ali de submarino, posto de comando, ficou um pouco mais no aberto. Mais refinaria. Em dólar, duas barret, a gente sabe o que ele pode fazer, né? Com certeza, rapaziada. É, ele tá com as duas alpes ali, na verdade, né? Duas alpezinhas. E, cara, o que o Ligerinho veio pra game hoje é brincadeira, tá, rapaziada? Tipo assim, a gente tá toda hora falando do moleque pá. Mas, mano, olha aí. Cinco eliminações. Na queda passada, ele fez a diferença. Ainda mais pra cima da equipe do Flux, Kaique. Então, assim, tão jogando muito, mas o Turzinho já tá no chão. Agora ele soro pra dentro do gás. E não sei o que passa na cabeça da noise. O Bach não tá muito afim de ir, não, tá, Kaique? Cara, assim, tá. Beleza, tudo bem. Os caras tão fazendo, tá dando certo até o presente momento. Mas esse avanço, com quase nove minutos de game, ir pra dentro do gás é um pouco complicado. E olha o cavalo por aqui. Esse também que tá querendo muito o jogo. É isso, mano, Max. É isso, o cavalinho. Olha o Djanga. Aqui agora, pra cima da B4. Aqui vai ser ruim pra todo mundo. Porque essa briga, ela vai demorar. Eu falei. Não adiantou muita coisa. E é perna pra quem te quer, não, bro? Olha lá, ó. Perna pra quem te quer, rapaziada. Então uma noise que tava muito bem, completíssima, né, tropa? Não sabemos realmente qual que foi a cala aí de tá jogando pra dentro da safe. Porém, agora já salvaram os dois jogadores, Kaique. Ai, ai, ai. É isso, tropa. É isso. Já salvaram também aqui? Olha o terror. É o nosso relíquio. Vamos nessa, brincando. Agora a torcida está com você, princesa. Mendes, ele coloca na cara do Ed. A deuses, vai. Isso, o combi do Mano Max vai pegando o último. Ô, Deus, isso. Tá difícil, tá difícil. E o Fluxo só agradece. E o Cavalo também. Cavalo, Cavalo. É ele que tá na pista. É ele que tá querendo o game. E uma faz o P. Agora a Submarino. E vai ter esse confronto com uma Jacobina que não pode mais errar. Agora é aquele momento. Olha só. O Luciel já pegou primeiro. O Luci vai colocando o segundo. O Luciel. Sempre ele. Que efetividade é esse anão? Ele não umpara. E olha como é que vai na frente. É o Greg Fulbucci. O Luci pega o terceiro. Luci! Imparável. Incansável. É sempre esse cara, não, Bru? Inacreditável. O que joga o Free Free? Inacreditável, né, tropa? O homem veio pra game. Vamos ficar de olho aí nele, né? Que caiu ali. Não sei se foi pra pegar um plinco. O que foi pra fazer. E agora somente um jogador da Jacobina. Dando aquela segurada nos pontinhos. E, rapaziada, já deixa o likezão. Já estamos batendo aí quase a meta de 20. Tentamente com o Jaya. Hoje é zero fofoca. Hoje a tensão está lá em cima. Eles vão querendo o Ligeiro. Mais uma vez. O Ligeirinho tá imparável. O Ligeirinho só vai rebocando todo mundo. Lindola. Lá em cima, pra cima. Tu. Ele pega o segundo. Olha só a visão dele. Mas o Tu vai sendo pego. O Ligeirinho. Ele não para. Ele vai macetando e já era. Lá em cima, J.F. Vai caindo. Ligeiro. Mais uma vez. Eles já são seis na conta. Olha só essa balbão. Falador passa mal. Ligeiro. É isso que tem que fazer. Ele não para. Já são nove. Gente, o que o Ligeiro faz hoje nessa CPM é uma estreia de gala. Esse literalmente cheiroso, gostoso e com muita cena. Quinze abates, meu parceiro. E agora temos esse confronto entre a equipe do Fluxo versus a Faz o P, Caicão. Vamos nessa. Mais um fulbulk. Ele já começa perfeitamente. Mas tem o Mendola por aqui. Tudo que vai e volta. Mendes. Mais cima. Six. Ele fica ferido. O Mairis agora pode ser perfeito como pra você. Fulbulk ele finaliza. Olha no Max. Ele entra e do Luciel que vai sendo pego também. Mendes. Ele tem moedinha. Olha só o que o Cavalo pode ser aquela surpresa pro time do Fluxo. Esse cara já tá doendo, Caio. Só que agora tem que avançar. Vai dar ruim pra todo mundo, né, Bruno? É, tropa. Vamos ficar de olho. Mas assim, a equipe do Fluxo conseguiu salvar. A equipe da Faz o P não salvou. Então, 4x3. Por mais que é um jogador caindo no paraquedas. Mas faz a diferença, né, tropa? Porém, o Six já pegou esse abate aí no céu, meu parceiro. E não deu bom pro Terorsada, não, família. Mas vamos que vamos. 3x3 agora na sincera pra cima da Faz o P, família. Vamos nessa, galera. E olha ele lá. Foi pego. Aí se complicou, né? Ficou de exemplo daquele jeito. Mais um minuto. É uma balbá na conta dele. Baque lá em cima. Mais uma vez. O outro e nós de novo roubando a cena. E logo contra a Faz o P. É uma equipe concorrente direto. Uma das favoritas pra conquistar essa CPN também, né, Bruno? Pra conquistar a CPN, com certeza, rapaziada. Mas é isso. O Cavalo já pegou mais um abate pra cima da Faz o P. Que só tem somente um jogador, se eu não me engano, o Takaique. É situação de clutch pra ele. Six Nair já era. Já era. O Mendola é mais uma. Olha o Mendes também. Já são cinco e vai contando o Mendes. 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 É você agora, princesa. Olha o Cincy. Ele vai dopando o jogador. Mendes. Ele pode ficar pelo meio do caminho. Porque agora não tem como mais voltar na lojinha. Agora é só W. É só avanço. E a nós ir lá em cima. De boa na lagoa. Pegando fogo, hein, Bruno? Opa! Eu quero saber da dólares, menino. Já tá aí com sete iluminação. Sabendo aproveitar realmente o posicionamento que eu falei aí. Das plataformas de refinaria, né, Kaique? E, por incrível que pareça, foi o Massif que puxou pra refinaria. Então, cara, Calahari que encaia aí nessa parte é muito forte. E deixa eu te fazer uma pergunta, Kaique. Você que tá acompanhando mais no dia a dia aí, hoje o Flamengo não tá jogando. Dólares tá caindo em refinaria. Sim. E o dia que o Flamengo tá jogando? A torcida tá cobrando que eles mudem de cal. Mas eles tão caindo lá ainda. A Dólares. Não, o Flamengo. O Flamengo. O Flamengo não tá na boa fase. Não tá ganhando nada em refinaria? Tá difícil. Não só em refinaria, os campeonatos. Que isso, só taca, rapaziada. E o 4x4 só ganhou por causa daquele time lá que joga de um em um ano, tá ligado, tropa? E só joga isso o dia inteiro. Não, no 4x4 não tem como, né, não, Bruno? A comparação é maluca, é ferreira. Mano, eu gostei, ó, aproveitando que tá na tela do Mano Max, eu gostei da entrevista do Mano Max. É mesmo? Mano Max, é isso aí, meu. Nós vai ganhar de todo mundo, mas nós só perdemos pro Flamengo. Mas eu errou. Errou. Mas é isso, família. E olha a Noize de novo. O Fluxo por aqui com o Mano Max e o Terror. Vão segurando 17 eliminações. Uma terceira queda até o presente momento muito boa. E a Noize com 17. Uma queda que pode colocar nós em um top 1. Ou será que não? Olha que babou. Pra cima de Jai é tua. Vão ficando pelo meio do caminho. É somente o Bach e o Ligieri pra fazer esse avanço. A Rush vai caindo cedo também. Agora a Dolas. É com vocês naquele momento. É um top 3 aberto. Bach, por aqui. Ele tem uma íris. Olha o Terror. Fica ferido. Vai ser zerifando. Vai sendo pego também. É um 4 e 2. É uma Dolas agora. É pra trazer esse bug. É pra brilhar mais o Ligieri. O Bach já tomou 150. Aí é o 24. De muita sense e muito cheiro. Olha o PD. É o Rafa Jair. Um abraço. Axe. Aqui a segunda colocação com 104 pontos. E a Dólares agora aparecendo na terceira colocação com 89 pontos. Rapaz, não precisa mais usar perfume não. É só Axe, filho. Tomou muito ali, filho. Muito, muito. Colocou a resposta pra mim. Você acredita, Mané? Colocou a resposta pra tu, filho. Ela chega lá, solta o negócio, família. Um tufão gigantesco. Caique. Axe, era pra você ter chegado antes, né? Pra deixar mais gostosinho o ambiente. Mas é isso. Acontece. Quando você tá apertado, não tem mais como segurar. Porque agora é uma rush que precisa. Olha o terror. Por aqui agora, jogador. Vai se diferenciar o terror em dual back. Vai se garantindo por aqui com duas eliminações. É isso, africano. Aqui ele se garantiu perfeito. LD lá em cima. Terror finaliza. Só aqui mais uma. E o Flux começando muito bem. Esse manguezal aqui, rapaz. Desde sempre, deuses e o Flux brigando, né, Nubro? É, rapaziada. A gente viu essa disputa de calma aí, só que deu muito ruim pra Deus, né, Caique? Já são três eliminações na mão do Fluxo e já encontraram o último jogador e tão indo pra cima dele, Caicão. É, cavalinho. Cavalinho, cavalinho, cavalinho. Tô escondido, ó. Deu bom se pá pra Deus. Será? Ixi. Olha o LD aí. Pra quem não deu bom foi pra ele, menino. Tá difícil, hein, Canoavi? Alô, LDzinha. É só você agora e o mundo. XLD ali bem próximo e não tem moeda, né? Vai fazer o quê? Nada. Aí é complicado, viu, tropa? Aqui só vai existir pra fazer alguma coisinha. Foi encontrado aí, filho. Esqueça tudo. Ajoelha e chora e peça perdão aos seus pecados. Nossa, LD. Olha só essa. Vem da cara de vida. Mas hoje não já era. É um top 12. A XLD ali vai se garantindo duas eliminações. Só que agora chegou a B4. Mano, eu vou ser bem sincero, rapaziada. K.O.E.T., LDzinha. Só quer saber de qual a T4 apostado, não sei o que, ganhar dinheiro dos outros. Aí quando perde não paga. Quando ganha, quer que... Entendeu? Esse é o problema. Aí chega aí no mapa aberto e tá entregando tudo aí, Caíque. Aí no... 2x0 paga antecipado. Rapaz, tá com o link também, ultimão? Bora. Hã? Esquece, filho. Agora pode virar o jogo, pode fazer o que for lá que já era. Ali coloca todo mundo na retranca. Coisa boa. Mas olha só, a nóis tá sofrendo, hein, ô, Caíque? Ai, ai, ai. Caiu ligeirinho, o cozinho deu uma miada, mas o ba... Mano, o baquitério tá com muita, tá? Eles estão querendo, pô. Regulou o sono, treinando todo dia agora. Regulou, é? A linha não é regular não pra ver, negão. Regula não pra ver se o bagulho não fica crazy. Olha o toa, robô, que louça. Vão colocando dois jogadores, mesmo assim. Nossa senhora! Receba, garoto! É sair do eu, tá na branca? E já era, né, rapaziada? O Greg que conseguiu pegar a última eliminação pra cima da Noise, caindo no top 10. Então já sabe. Noise, volta pro lobby, Caíque! Um abraço, bebê! Se for chorar, já sabe. Manda out. Mas é isso, tá, Mac? A Noise começa muito bem. Já consegue aquele boia. Se mantém ali dentro de um top 3. Só que agora, faz o P! É o momento de vocês brilharem, tá? Pra colocar mais ainda vantagem pra cima do time da Noise. A JF precisa também daquela partida perfeita pra subir nessa tabela. E o Mato faz o P junto com a B4. Luciel da Meira. É só lá tanta bem essa criança. Parece que ele tá sentindo essa prisão. Tá todo mundo falando. Eu gosto muito do Denzel, família. Tem o PDA, velho. Como é que eu esqueci do PDA, menino? Entendeu? Então, ó. A minha formação é Lucasinho, PDA, Sacola e o Rafa. Agora melhorou. Aí, ó. Tá aí, ó. Você só tirou o Dunst, tá tudo bem. Porra, mas se o Dunst estiver naquele dia, irmão. Entendeu? Se ele estiver apertado, já era. Ele tem que ser titular. Não entendi. Só foi falar da Superdola que a casa vai caindo, família. Aí não zicou, não. Relaxa. Tá tranquilo. Vamos nessa. Olha o Greg lá em cima. O Mato faz o P agora que vem macetando. B4 agora em Maslençóis. Vai se complicando também. Luciel é sempre ele. Esse aí, não, porque eu fiquei sabendo, tá? Tá pessoal com a Meidola, tá? Quer mais o MVP, porque a diferença é só de um. E olha o Lúcio. Ele vem chegando o Fubuki. Vai queimando o Origi por ali. Mendes também já começa o seu trabalho lindo. Caindo em Z-King. Ele pega o cifro. Vai caindo o Rikon. O Fênix também. É só mais um jogador. Olha só essa complicação que vem acontecendo. Já era. A Jacobina é um top 7 pra eles. E a JF é somente mais não. Era o Muzi solo e vai caindo também. Gente, olha esse Endgame. Dolas mais uma vez. O Fluxo querendo uma rush e uma faz o P. Que não um para, gente. Olha os Coringas, o Matt Bala. Faça o P imediatamente. E renda-se. Que exibição de gala faz uma faz o P. Coisa linda, rapaziada. Hoje os caras estão doutrinando tudo. Esquece, mano. Meu Deus. Estão tirando onda, tá, Kaique? Absurdo, vamo aí. De palmas aí no chat pra equipe da faz o P. Não, pode dar bastante P aí no chat. Porque você, torcedor da pensuda, o seu time hoje está desfilando nas passarelas da CPN AX. Hoje eles estão cheirosinhos e com muita ciência. É isso que eu gosto. Olha o Fluxo por aqui. Que ainda pode trazer aquela felicidade. O que falta pro Fluxo é apenas o Buenando, Bruno. É apenas o Buenando, porque jogou mais safe, né, Kaique? Você vê que o Fluxo tá somente com seis eliminações. Tá sofrendo bastante aí agora na mão do Marrush. Tomou de tudo que é lado. Bora ver agora se uma dólar vai tá avançando pra cima deles. E, Kaique. Oi. Recapitulando, você foi de faz o P. Aham. O meu palpite já morreu. Já foi. E o da rajinha? E o da raj, acho que já foi de lobby também, mano. Olha só quem chega aí, ó. O B4 é o Fluxo. É B4, ó. Foi de B4. Não, mas o Fluxo já é. Já foi de lobby também, ó. Mas aí, fala do Lúcio de novo aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Olha o Dante, você aí. Falou dele? Apertou, filho. Apertou. Foi o calo do time do Fluxo. E olha o Lúcio, galera. Vai anotando. Não se perca não, viu? Que noite. Vai caindo a casa, Pupuk. Eles vão macetando. Agora a Dolors vem descendo pra cima. Se tiver o lance na mão do Sacola aqui, é um strike. Se tiver o lance na mão do Sacola aqui, é uma brincadeira de gente grande. Mas olha o Pupuk. Ele coloca o primeiro. O segundo vai caindo. PDA, treino do jogador por aqui. Ainda se mantém. A vantagem, posicionamento é toda da gigantesca louça. O jogador vai caindo também em Sacola. Vai, toda Deus. O PDA pega o terceiro. É só mais um agora. O PDA pega ele. Já era um abraço. Hax, hax. E... Splash. Dólares. Um, dois. We are. Uma Faz o P com 172 pontos. Então, por mais que a equipe da Dólar já tenha encaixado uma dobratinha, você vê que a consistência e a regularidade da Faz o P vem fazendo a diferença, né, Raja? Exato. E também tem abates aí na frente, né? Então, tem 62 abates somados aí, né? Só do Luz tem ali os 24. Bom, tomara que seja que foi meu palpite, afinal das contas, né? Mas achei que, assim, o motorista, o piloto do avião, tá indo muito bem no dia de hoje. Então, acho que as equipes vão conseguir ali rotacionar muito bem. Não jogava ainda pelo fluxo, pela F99. Será que existe o mundo, faltando ainda a rajinha, três quedas que o Luz pode se agrupar com os maiores da CPN? Olha... Já foi o que aproveita o quadro. Eu acho que sim, né? Em uma queda só, eu lembro que ele fez 11 abates. Então, assim, ele tá melhorando ali conforme vai passando as quedas. Eu não acho nada impossível, não. Vamos ficar de olho aí no Luz e, assim, já estão somando abates, né? A Faz o Pê... Oi, família, na moralzinha aqui pra gente, hein? Que fase vem vivendo a Faz o Pê. Olha só e já era. A Faz o Pê não vai perdoando ninguém. Já são sete e vai contando. Só que agora quem chegou foi o fluxo. Mas o Meidão já chegou caindo. Escorregando na manteiga. Vem tranquilo que aqui a Faz o Pê já está pegando fogo. E querendo mais, hein, Raja? Querendo mais. Então, tem um Mendes ali, tá num posicionamento que... Eu ia falar que iria ser difícil pra salvar. Mas o Meidão já conseguiu levantar, né? Então, assim, faz um terror caindo. E agora? O posicionamento aqui do fluxo é um pouco complicado. A Faz o Pê agora já arma ali o seu cerco da aranha pra cima deles. E o Lúcio. E olha, agradeça que o Lúcio ainda não pegou uma Alpe nem uma Barret. Mano, o Max, ele recoloca o jogador. A Faz o Pê só vai somando ele. Minhações agora nesse gol pronto. Luciel, ele quer subir mais ainda nessa tabela. E já ativa, vamos nessa. Só aqui na CPN é quase 30 mil aparelhos conectados. Mais uma vez, muito obrigado. Quem está chegando agora, você que está se divertindo, sejam bem-vindos. É apenas o nosso primeiro dia. E amanhã tem o Grupo C jogando. Amanhã tem o Malvadão. Os atuais campeões da CPN. Pra jogo, né, Radinha? Exatamente, como a gente já está comentando sobre o possível recorde aqui do Lúcio, né? Talvez pode vir um Gil e fazer novamente mais 50 Bates. Eu particularmente ia gostar de ver que eu gosto da galera assim, ruxando bastante. E olha só. Você gosta do Mendes também, Rajin? É, mas joga muito. Esse aí é diferente. Vai de várias. Esse aí é diferente. Esse aí no Dia dos Pais vai ganhar muitos presentes. E olha o Mendes. Ele topa o segundo. Mendes! Uma máquina! Ele vai enfileirando cadáveres neste momento. É só na cara. É só na peça. Mas já faz o P por aqui. Segue vendendo muito caro. É isso que eu quero ver. É Lúcio contra Mendes. É Mendes contra Lúcio. Os melhores suportes do ano até o presente momento, hein, Rajin? Exato. Então estão amassando demais. Mendes ainda conseguiu trazer uma vantagem aqui por parte da equipe do Fluxo por um momento. Mas tinha um Greg bem posicionado ali pra fazer o salvamento. Então a gente tem aqui quatro jogadores. E agora Greg também vai ter que ser recolocado aí na partida por parte dos jogadores da equipe da Faz o P. Fluxo toma da Faz o P. Eles conseguem fazer aquele squad wipe perfeito. E depois toma. Só que o Lúcio, ele é perturbado. É o boneco assassino do time da Faz o P. E agora quem chegou nessa briga foi a Noize. Aí é gostoso. É o famoso. Eu gosto disso. É moitado do Lúcio. Olha como ele vem jogando. Mas vem sendo pego por aqui. Metinho vem chegando e chegou até que... Ué, de novo. Mais uma cidade que tá liberando gratuitamente. Desodorante da Axe por aqui, Rajin. Eita, tá tendo vários confrontos. E assim, até que o Tói tá se aproveitando pra conseguir fazer algumas eliminações. Já que não tá muito bem posicionada na tabela, né? Então, é o Fluxo passando por uns apuros aí. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. E o Fluxo, Rajinha? Volta pro lobby. Rapaz. Uma queda que poderia ser a redenção ali dos caras. Chegou até que Tói, chegou a Noize. Tava dando vários desodorantes ali. E agora a Noize chegou de novo. Uau. Calma aí, pô. O cara tem família, Tur. O cara tem família. Pode ter esposa. Pode ter filha. Tem mãe. Essa sarapatada doeu. Olha o ligeiro por aqui. Uma Noize sem freio pra tentar recuperar a queda que foi vecoce. Turzinho coloca o segundo. Vai ganhando mais um. Olha essa macetada. A Noize também quando acerta a queda. É sempre aquele apocalipse que a gente conhece, né, Rajinha? Exatamente. Como a gente viu ali, Ligerim também tava se destacando bastante. Segue se destacando aqui. Então, a gente tem Bach com três eliminações. Ligerim com duas. E Turzinho agora com três eliminações. Então, estão aqui em Galeria Deca. Vamos ver. Exato. E assim, sempre tá acompanhando aqui o Fluxo, né? Torcendo. E assim tem que ser, rapaziada. Então, bora movimentar aí essa hashtag. Já vai mandando sua torcida aí. Hashtag CPN Axie. Enquanto isso, Lucy dando aquele balaço. Vamos nessa, família. Agora é o tradicional confronto. Olha o Diaia. Ele coloca o primeiro. Jogador vai ficando ferido. Agora a Noize vai ter que se aproveitar porque aqui é confronto direto. Bach. Tu vai caindo a casa de uma faz o pé. Tuzinho. Ele vai sendo treinado. Bach. Sempre mega efetivo. Gabriel Lessa. É isso que tem que fazer, doutor. Olha o Six por aqui. Olha o Six por aqui. Meu Deus do céu contra a Noize. Mas hoje não. Noize. Vocês são um debaixo. Já são 12. E vai contando. Mais uma queda. Começando muito bem do time da Noize. que vai waipando o top 1 da tabela, Raja. Começando muito bem. E é exatamente como você falou, Kaique. Quando a Noize resolve encaixar, não tem quem faça. É pará-los, né? Então, olha só. Estão pegando mais eliminações aqui pra cima. É de um jogador da B4. Netinho, né? Que tava solto aqui pelo mapa. E já tão com seus 13 abates. E, ó. Tur. Foi tu que falou, né? Que ele ia amassar nossa queda. Então já tá aí com uns 5 kills. Agora, pelo amor de Deus. Tem que ir pra safe pra eu acertar um palpite, né? Exato. Pra sair do capote, né, gente? Sim, agora eu sou noive sim, senhor. Eu não quero ficar atrás do Nobru. A não, a ser que ele queira. Será que ele vai querer isso? Não, né? Não, que ali é competitinho. Atrás do Nobru, não. Ah, tá. Ô, meu Deus. Lá é ele, gente. Mas, ó. Um top 9 já não é. Principalmente essa galera aqui da K9, XLD. E que... Acho que já tão trocando, né, Kaique? Tá um salsera ali, menino? Ave Maria. E olha o KVT. Olha o que vem fazendo a K9. Olha ele, KVT. Misterioso. Vai caindo a casa. É somente o Chet agora. Meu Deus, já era. Caiu todo mundo. É o Misterioso que vai se aproveitando. A noise. Ele pega pelo menos um aqui. Um malandrinho. Um baque também. E olha só. O Lombriga falou bem assim aqui no chat. Kaique, manda salve, por favor. Te mando minha irmã. Não, cara. Não precisa mandar irmã, não. Mas eu mando salve pra você. Tamo junto, Lombriguinha. Meu Relíquia. Aquele abraço. E agora o abraço vai ser de quem? Dólares, AJF, noise, deuses. É um top 5 formado. E será que o fluxo ainda existe, Rajinha? Ou já foi de base? Será? Não, já. Eu não tenho exclamação. Já foi, já? Foi de base. Lembra? Eu ainda falei. Volta pro lobby. Ô, mas se fechar aqui... Era pra você falar de novo, desculpa, Rajinha. Ah, era? Você foi inocente, né? Ô, meu Deus. Eu falei de novo ainda. Isso que é o pior. Essa tropa é isso. Agora o MajF vai se lançando. A noise que vai estourar essa briga contra o time da deuses. Tô por aqui agora. A noise não pode tontear mais o Jaioturi. Já coloca o segundo. O terceiro vai sucubindo. Olha o que vem fazendo. Mas o lock por aqui do Polivota pra cima. A casa da noise caiu em frações de segundos. Era isso que não poderia acontecer. Olha a luz. Querendo mais uma. A trip se bui assim. Pode acontecer, senhoras e senhores. E olha o Moose. Olha a baubal do Moose. O monstro. Agora o Kufid. Ele vai tomando conta. E a Poderosa voltou. E o Bach recolocou geral. Só que aqui vai cair aonde, Rajinha? Agora fica um pouco mais complicado, né? A questão de aonde será que vão cair. Como que vão se comportar. E a questão do loot. Mas só confirma pra mim, Caicão. Confirmo. O Moose, ele eliminou toda a Tectoy. Exatamente. Porque tá com quatro eliminações. Foi um, dois, três, quatro. Patinhos na lagoa. E macetou. E olha a casa da luz. Do Neida. A noise recolaca todo mundo. Bach. Gabriel Lessa Bach vai macetando. Dolas vai ficando pelo menos o caminho. A noise agora. E uma queda apocalíptica. É só pra trazer aquele punha. Os quatro completos. É o 4V1, V3. A dobradinha é mais do que real, Rajinha. Dobradinha é mais do que real. Mais do que real, né? E olha só. Temos Bach com sete abates. E Turzinho também empatado aqui na quantidade de abates. E agora? Agora já vai somando oito abates. Vinte abates pra galera aqui. Pra equipe da noise. E tá amassando demais. E olha só. Ai, ai, ai. Agora, meus amigos. É o 4x3 Sincerim. É a JF que só precisa esperar. Só precisa ficar de boa. Olha o Mose. Ele coloca na cara do segundo jogador. A JF pode tirar o doce da boca da criança. Só que a noise ainda persiste. É difícil. É difícil. Só que o impossível. É só questão de opinião. O Jaya. Tur. Bach. Perdão. Bate no peito. Porque o Jaya não. O ligeiro não volta mais. É apenas três jogadores pra tentar esse milagre. Fênix. A nossa revelação. Por aqui agora. O nosso tour. Ele vai colocando tudo. Bach. Vai utilizando. E olha o Fênix. Se pular, vai tomar na base. Se colocar a carnação. Vai se quebrar. Vai se queimar. Mose. Aqui agora. Muito acotiloso. Sabe que não precisa fazer essa antecipação. Sabe que precisa só aqui. De boa. Suave. Vocês que vão ter que avançar. E o gás. É o melhor amigo da JF. E agora, Mose. E agora, bebê. E se der um de dano. Aqui o Vai Ficando pra eles. E olha o Rico e o Mose. Vai caindo a casa. É só mais um jogador. Já era a Mose. 95 pontos e 72 abates. Seguido aqui da equipe da Noise. Que tem 167 pontos e 57 abates. Temos uma Dólar também. Depois dessas últimas quedas. Jogando muito bem. E aí, Fluxo. Só falta aquele buia. E aí, Luz. Jogando uma barbaridade. Fique de boa, tá? Já toma aquele banho gelado. Senta no seu sofá e vem acompanhar a CPN. Porque ainda restam mais duas quedas no dia de hoje. Além dessa. Fechou? E lembrando que amanhã, 7 horas. E estaremos de volta aqui na CPN Axe. Essa CISI que tá sendo de milhões. Só que agora, de milhões, é a Noise de novo. Eles querem o top 1. E olha o ligeiro. Esse garoto hoje que tá matando todo mundo ligeiro. E vai colocando o segundo. O Jog pega o terceiro. Olha essa macetada da Noise. E gerir por aqui. Só que o Fluxo vai sucumbindo. Luciel. Luciel. É o Fubuki também. Poço de comando. O Fluxo encortou pra cima de uma. Faz o P. Metinho estrepou. Lúcio. Ele vai sendo surpreendido por aqui também. Olha o Metinho. Agora mais tempo. Boa. Que gelo na sua cara. Trade vem acontecendo. A Faz o P. Agora na sua casa. Quem manda são eles. Fluxo. Não deu certo pra eles, Inambrão. Não deu certo, Trofa. Então vambora. Opa. A Terrosada conseguiu. Faltou pouco, hein, rapaziada. E olha só. Tá dando um lagzinho. Mas deu bom pra equipe da Faz o P aí, meu parceiro. Que já tá levantando companheiros de equipe. E é isso. Vambora, Caicão. Vamos nessa, né? O Fluxo que faz esse avanço mais rápido. E a Noise ali macetou que a gente nem viu, né? E o Vaque cravou o bandeirão. Tá soltinho, Gabriel. Essa, né? Aparece no top 2 da equipe. Ele quer entretenimento, filho. Aí, ó. Quem não quer entretenimento é o Ligerinho. Mano, o Ligerinho hoje tá quebrando tudo, tá? Hoje é isso que eu ia falar. Família, Sérinho. O que que aconteceu nesse final de semana? Que a Noise veio com outra postura. Fala pro Caicão aí, por favor. Abla-se aí. Porque Ligero, Baquizinho, Luciel tá com a sense. Lembrando, família, que o lag não foi para os jogadores, tá bom? É só pro Speck. Só pra vocês entenderem o que acontece. Pros jogadores, tá tudo normal. Não tem lag. Fechou? É só a Speck que dá aquela lagadinha de leve. E já volta a tudo normalizado por aqui. Temos ainda as duas equipes. 41 jogadores. Falta dois humildes pra gente bater 30 mil. Chat hoje, vocês estão cansados, hein? O que que tá acontecendo com vocês, hein? É quinta-feira, né, família? Muita gente nem tá tendo noção do que tá rolando o CPN hoje. Sabia, não, Bru? Mano, com certeza. É, pô, padrãozinho é sexta. Amanhã vai estar on fire também daquela melhor forma possível. Mas é isso, tropa. A gente agora vai estar fazendo quinta, sexta, sábado e domingo. Fechou? Boa. O cara é bom. O cara é diferenciado. Mas é isso. Pézinho no chão. É apenas o início de trabalho. Só que agora quem vem dando trabalho é o Doutre Dantes. Olha eles. Deus, é um top 12. Aí vocês me quebram, né, Deus? Eu tentei fazer a boa pra vocês pra ser aquele ponto fora da curva e não deu certo. A Dolas por aqui faz aquela limpa e Fluxo de novo com a JF. Parece que tem um imã, né, rapaziada? Essa molecada se estranhando bastante durante o dia de hoje. Rotação batendo muito, né, família? E vamos ficar de olho. Porque assim, o Fluxo não tem o melhor loot do game não, tá, Kaique? Eles que sofreram bastante aí na mão da equipe da Faz o P, meu parceiro? Aí já sabe. E olha só o LDzinho punindo a equipe da Luz, tá? Já conseguiu pegar a primeira eliminação. E agora o Doutre quer cobrar, tá, Kaique? Eita pinadeira do Crank, menino. Cicolinha. Ele vai pegando o subrenho do jogador aqui dentro do gelinho. Luz, mais uma vez, muito bem. Seis eliminações. O Fluxo vai querer mais uma briga. Nossa senhora! Vai fazer a fila. Vai um de cada vez. Aí o Edão, ele só agradece. Olha o Ed, vendendo muito caro por aqui. É o Mito e ele, o Terror Relíquia. Cuidado aí, hein? Pode azedar. Meu Deus! Meu Deus, Ed! É só mais um rapaz! Rapaz! Quase engrossou esse caldo. Ele dropa três jogadores. O Terror 50. Quase o Highlight. Cederam pro Edão, hein, Abraão? Rapaz, quem jogou no Fluxo foi eu, é? Foi, né? Sim, senhor. Mano, eu acho que eu vou ter que mandar mensagenzinha aqui no grupo aqui. Você lembra na season passada que funcionou, né, Kaique? Rapaz, eu pensei que você já ia, né? Na hora que você foi ali tomar água, eu falei, pô... Não, mandei nada não, menino. Rapaz, ou se entrega pra mim... Flex Williams. Quase deu ruim. Quase acertaria o pé do frango para o time do Fluxo. Mas agora, por aqui, temos uma noise que pode fazer totalmente o contrário do time do Fluxo. Já são oito, tá? Já são oito eliminações na mão. Nossa, tur... Nossa, turvalada. Esse aí vive. É ele, o barata. É a padua de milhões. E olha a noise. Sem freio, com oito kills, podendo contabilizar mais uma. É isso. Já são nove e vão listando mais uma calma, hein? Nobro, uma noise com outra postura. Talvez possa dormir até num top 1 no dia de hoje, tá, Kaique? Aí que mora o perigo, né, cara? O azar da noise é que a faz do pé está muito fora da curva. Olha só como vem. Olha o Fubuki que faz. Luciel, é mais uma vez eles. São três na conta. Luciel, imparável. Fubuki, por aqui, com doze, já era. A faz do pé, não para. É os coringas do Matibala. Faça o pé imediatamente. Eles estão imparáveis. O que joga, o que baila, o que vive. O que faz é surreal. Eu gosto disso, Luciel. Você prometeu e está cumprindo. Só que agora é uma JF. Ele mesmo. Vem N9 para cima dele. Baque. Ele vai sendo finalizado. Agora noise não pode tontear. Tem que se aproveitar dessa queda que pode ser perfeita para ele, Zinambra. Pode ser perfeita, rapaziada. E olha só. Aquela lagadinha de novo, né, tropa? Enquanto o Mito já está salvando o Mendola aí também. Baque, meu parceiro, que acabou fazendo a boa da boa, né, rapaziada? Que está voltando nesse exato momento. Mas é isso. Por enquanto, a noise ainda continua sendo a líder de abates nessa queda, tá, Kaique? Vamos nessa, família. Vamos nessa. O torcedor da noise agora, coração sai pela boca. Olha o tour balada por aqui, na parte mais superior, essa movimentação. Coronel, ele finaliza. Lá em cima tem a Luz brigando. Tour, mais uma vez. Olha o tourzinho, mega efetivo. Ele está querendo. É a do do tour. Mais seu almoço, pelo meio do caminho, o Jaya. Olha só o que vem fazendo. É o Wesley, é o Jaya, é o Zero Fofoca. A noise ainda se mantém por aqui. Vem macetando o jogador no segundo andar. Jaya, na caça, na captura. Olha só, ele está querendo mais uma. Mas aí o Frick se valoriza demais. E Gerim, ele fica ferido. Sobe gelo, tivo, agora prefeito. Valorizou sua vida, é isso. E já era. Jaya, 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 Jaya. Já são quatro vezes Jaya. A noise de novo. Macetando e rebocando, né, Bruno? Pois é, boa, tropa. Treze eliminações já na mão dessa rapaziada que agora vai estar salvando o tourzinho, né, família? Foi eliminado, mas o tour balada já está de volta, Caicão. Vamos nessa, família. Os homens estão vivendo, os homens estão querendo. E olha a safe, né, Bruno? Aí foi a mãe, pô. A safe ainda fecha pra noise. Fecha pra XLD e B4. Tem que ter paciência. Não só de noise. De faz o fake. Já está aí o mal tempão, que era o título. Os caras vêm conectando. Só que agora é o Fluxo novamente. O Lúcio não para. Meu Deus do céu, Luciel. Meu Deus do céu. Você é ridículo, Fubuki também. Olha só como vem jogando. É uma macetada. É um top 9 pro Fluxo. Vai sucumbindo, não. Ainda existe o terror. Mas aqui foram poucos segundos, porque o Lúcio já está na caça dele. Já era Lúcio. Faz o P. Vocês são um deboche. Já são 15. Está difícil de parar os corrigas do match bala no branco. Está difícil, rapaziada. Hoje, mano, se eu fosse o primeiro a palpitar todas as vezes, ia ser só a Faz o P, menino. O que esses caras estão jogando hoje é sacanagem. Um dia sendo aí predominante por parte da equipe da Faz o P e uma noise, Caicão. É isso. Hoje o torcedor da Laude tem que pegar de aprendizado tudo o que não deu certo. Resetar, porque amanhã, de novo, o grupo A vai jogar. E a Dólas também que está aqui, junto com o Faz o P e uma noise, né, Bruno? Junto com o Faz o P e uma noise, mano. Assim, a Dólas, a gente estava comentando que, cara, conseguiu uma dobradinha. Mesmo assim, ainda não estava sendo uma das primeiras equipes a estar ali no topo da tabela. Mas vem surpreendendo bastante com o desempenho no dia de hoje. E agora tem um embate muito importante pela frente. Uma Faz o P muito bem posicionada aí na safe, segurando eles, Caicão. Vamos nessa, tropa. Quem vai brilhar aí? Olha o Six. Olha o Six, Nair, gente. Hoje, se a Faz o P falar A, o abecedário todo vai cantar. É inacreditável. Agora vem jogando, vem bailando. A Faz o P de um lado e a noise do outro. É um desfile. A Faz o P e a noise. E olha o Tor por aqui. Greg, ele finaliza mais uma kill. A noise, mexe com o pronto. Tor, ele não tem o lance, mas sim tem o abaval. O jogador, ele fica ferido. É o Toro Balada, deixa o primeiro, mas tem o Caicinho. O Shadow, meu Deus do céu. Olha a noise. É um sonho, né, rapaziada? Porque aí, filho, esquece. A gordurinha dessa rapaziada vai aumentando cada vez mais, Caicinho. Que loucura. Afobaram. Foi com muita sede ao pote e se afogaram. Era isso que não poderia acontecer. Bac, ele vai sendo pego. É somente o ligeirinho agora contra o mundo. 14 kills. Era pra jogar com o regulamento de baixo braço. Mas aí não deu certo. Paciência. Mas a gente viu que a mudança de comportamento aconteceu. Agora é faz o B e B4 aproveitar. Porque se a fé, hein, vim pra mais um Boia no Bruno, Bruno, Bruno. Um dia histórico, está prestes a acontecer. Está prestes a acontecer, rapaziada. Vai ser o quê, Caic? 2, 3, Boia, mas uma pontuação, assim, surreal por parte da equipe deles, né? Astronômica. O que faz a faz o P hoje... E faltando duas quedas aí, tá, Caic? Sim. Rapaziada, deixa o like aí que para de lagar, hein, família. É verdade. É por causa do like, né, tropa? Não deixa o like? É difícil. Rapaz, os bonecos aqui estão fazendo esteira, menino. É o monoke. É, né? Monoke estabilizado. Já descei muito hip-hop, né, Bruno? É mesmo, Caic? Pô, mas isso aí, irmão, você já tinha que vir com esse atributo já, né? Negão de raça, buf, dançando aquele hip-hop. Braw, né? Tem braw no nome, né? Entendeu? Tá ligado, né? Estados Unidos, próxima, Califórnia. Vou para a semana que vem. Vamos? E a CPN? Vai para onde? É a verdade, tem CPN, não. Não vou mais, não. Olha, tropa, que ia abandonar a noz, tropa. Não vou mais. Os americanos se guardam aí. Só eles caíam, hein, Caic? Já era. Agora faz o P, família. Vem comigo. Calculadoras em mãos. A noz está por aqui, mas o Capitão Bach, a próxima vez, coloca o noz com maiúsculo aí, viu? Eu tenho um toque, noz em minúsculo, me dá um negócio, não, Bruno? Mano, é, né? Eu tenho um toque, cara. Pior que, rapaziada, isso aí não dá nem para modificar. Isso aí é na hora que esse miserável vai entrar na sala personalizada e bota o nome aí, mano. O bagulho é tudo minúsculo. Aí é embaçado, né? Aí não está com preguiça de digitar não, menininho. Mas tudo bem. O que importa hoje, o torcedor está feliz, é porque eles estão fazendo uma barbaridade. É isso, ligeiro. Não pisca, não se mexe. Se tivessem axe nas axilas, a B4 vai sentir o odor. Aí vai ser difícil, tá vendo? Ele está de axe, não, Bruno? Está de axe. Ninguém nem está sentindo o odor, não, né, rapaziada? Está sentindo aquele cheirinho gostoso, mas não sabe de onde está vindo, cara. Entendeu? Mas agora é o Luciel, família. É uma queda, é uma excepção de gala. Olha o Luciel, 6ix9ine, Fubuki, a casa de geral vai caindo, já era. É um atropelo, é um massacre. É a faz o pé encardido. Mas é isso, mais um bug. Olha o Fubuki por aqui, só não pode brigar. Aí, Luciel. Está achando que é o super-homem? Tudo bem. Fubuki, ele treina o jogador. Lá em cima, KNZ, agora vai igualando essa briga, Luciel. Foi muita sede ao pote, mas o Fubuki, Fubuki, é o bolinho de Fubá. Olha o que ele vem jogando, já são 10 a mão dele. A melhor fase está de volta para Fubuki e Greg. É a Pladu fazendo história, eu sempre acreditei. Eu nunca critiquei Fubuki. É o seu momento, é o mini-mess, é o metro e apenas 10 de altura. Por aqui, Fubuki, sobe gelo, já era Greg. 267 pontos e 98 abates, que é uma quantia ali que já está quase na casa dos 100 abates. Sétima queda. Está todo mundo cheiroso aí? Está todo mundo cheiroso, né? Cheirosinho, né, produtos? Está gostoso aí? Falei, falei, falei. Está delícia, né? Porque ali atrás, chat, tem uma galera ali no suíte, sabe? Está todo mundo elegante, cheirosinho. Brincando, estou brincando. É entretenimento, né? É, está tudo entretenimento. É, está tudo entretenimento. Sério, assim, né, rapaziada? Essa não foi legal, essa não foi legal. Vamos nessa. Olha a Brasília por aqui. Tem o KBT, PDA. Ele vai sendo pego de novo, hein, tropa? Uma K9 mais o Doutre. O Doutre e Dantes. É o nome da emoção. Dantes por aqui. Ele finaliza. Lá em cima tem uma Tectoy para cima da Deuses. A Lousa agora precisa. Uma faz o P que vai destoando. Sacola. Ele vai sendo pego, KBT. Por aqui tem o Dantes lá e caindo também. Essa é o Rafa contra o mundo neste momento. Está difícil. De novo, a K9 colocando para correr em Raja. Colocando para correr, surpreendentemente, aqui a equipe da Lousa, que vinha tendo um dia muito bom. E agora só tem o Rafa para tentar dar aquela salvada. E Greg já vai conseguindo ali pegar um abate para cima da equipe da Jacobina, né? Então, assim, estão em maus lençóis, não estão pontuando muito bem. Poderia utilizar essa próxima queda para dar um reset, mas, pelo visto, não está fácil. Eita! Você viu? É a fase, né, família? Quando a fase está boa, será a tropa que a gente está entrando em um modo onde a faz o P se encontra a sua melhor fase, Sbac. O time que mais conquistou o título em um ano. Eles podem voltar, será e já era. A K9, meu Deus, Rafa! Não telou isso, como assim? Não acredito. Ele sozinho vai levando todo mundo da K9, Rafa! E estão jogando bem demais. Agora só manter ali e a gente vai acompanhando aqui na tela a trocação da equipe do Fluxo, tentando pegar aqui algumas kills para cima da B4. E provavelmente vai conseguir, né? Vamos nessa, hein? Esse high ground é difícil, né? O Fluxo não pode ficar tão acuado acima, hein? E olha o mito, gente. Recocheteada. Essa aí só Vitor Gabriel que consegue executar. Só ele faz. A casa da B4 vai cair em frações de segundos. Olha o cavalo e já era. O Mano Max vai pegando o terror também. Já são cinco. Alô, torcedores do inferno roxo. Alô, amoroso. Alô, minha trupa. E cadê os coraçõezinhos roxos neste momento? Falta. É para trazer o Bunha e deixar o Nobro um pouco felizinho. O que falta para isso, na verdade, é isso, né, o Rajinho? É o Bunha, né? É exatamente, é o Bunha. Estou jogando-se parcialmente bem. Isso. Conseguindo algumas eliminações. Dando umas entregadinhas que é normal. Eu estou sentindo falta do MVP também. De quê? Do MVP? Alguém? É. É verdade. Mas agora, se você for ver, a gente também falou várias coisas, né? Era. E a gente está sentindo falta. Do curso de jogar Free Fire. É, está faltando só isso, gente. Mas, assim, a gente ainda tem os próximos dias, né? Não estão longe de estarem indo mal, né? Estão bem posicionados na tabela, mas é porque a gente sabe e cobra, né? Que eles vão, assim, um pouco melhor. Porque é um time ali que está aparecendo ali num top 3 de repente. Inclusive, o Malaud aí também é presente, mas acho que vão guivar dessa troca. Apesar de que ficou difícil. Aí o Tuzinho não sai daí nem se ele quiser, tá? O Tuzinho não sai daí nem se ele quiser, filho. Eu não entendi agora, né? Pegou a negativa. Não sabe para onde que a safe ainda vai fechar. O Meidão só agradece. Cadê o portal? Duvido usar com esse meta aí de delay 10 mil. Não tem como. Agora a Noize vai ter que avançar e tem uma tech top pelo meio do caminho. A Noize tem que sair quebrando daqui o mais rápido possível, Raja. Exato. Então, vão ter que rotacionar. Ainda tem ali, aqui pela altura de campsite, né? Os jogadores estão em três. Vão sendo marcados aqui pelo Baque, né, Kaique? Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Esse confronto vai ser interessante, hein? Esse confrontinho vai ser legal. É nóis e o time do Fluxo. Olha o Baque. Aqui. Mais o Ligeiro. Coloca o primeiro. O Baque vai dropando o segundo. Meu Deus do céu. Olha a casa caindo. Gabriel Lessa. Por aqui. Mais o seu Mendes. Ele chega na trade por aqui. Baque tenta finalizar. O Ligeiro vai caindo. Mendes! Ele traz essa briga. Olha o Fluxo. A briga nesse comeback. Tu. Mano Max. Vai caindo. Mito pega o Baque. É somente um jogador pra fim de papo. Mas o Tu valoriza a Tu. Agora é só você. Mas hoje não mito. Fluxo. Vocês são. Um deboche. O nóis. É beijo. É tchau. É lope. Também tá naquela tabela de MVP. Então a gente pode confiar. Tá jogando muito. E por enquanto aqui na tela pra vocês a gente vê. Uma jogada do sacola de lança. Pra cima da equipe da XLD. Então estavam numa posição muito favorável. Lembra, Kaique? Tavam muito bem na safe. E agora provavelmente vão conseguir algumas eliminações. E se recolocar pro centro da safe. O torcedor do Fluxo é muito engraçado, pô. Até a queda passada. Claro que é resenha, né? Hashtag Fora Mendes. Agora fica Mendes. Eu te amo Mendes. Ô meu Deus. Se decente aí, torcedor. Hã? Vocês querem mandar o Mendes pra ir pra onde? Hein? Tem uma equipe ali querendo suporte bom, hein, Radinha? Não, nem fala. Não, nem fala sobre isso, gente. Mas assim, eu fiquei. Torcida é resenha, galera. Eu não consegui acreditar que foi bem top 9, né? Que cravou, gente. Assim, virou mesmo. Não tem jeito, não tem jeito. Fazer o quê? Faz parte, família. Faz parte, mas o torcedor da Laude hoje está muito contente. É, tá muito feliz, né? Teremos a nossa última queda. Que eles, sim, podem trazer mais um Punha no dia de hoje. E agora é o momento do torcedor do Fluxo. E olha a luz. De olho na luz. Por aqui são nove eliminações na mão deles. E a Faz o P. Imorríveis também, hein, Raja? Imorríveis, como a gente já está acostumado de ver aqui nessas quedas. Faz o P sempre presente no endgame. Então, assim, será que mais um Punha, Kaique? Eu não vou acreditar se for mais um Punha agora. Mas agora, olha aí, olha o cerco se fechando. É Faz o P pra cima do time do Fluxo. É Fluxo pra cima de uma Faz o P. Olha o Mano Max. Cavalo. É mais uma etapa. Aqui está um pouco esquisito para o time do Fluxo. Não pode tontear. É o Punha que eles precisam. Para recuperar, se grupar aos maiores da tabela. Cavalo fica ferido. Aí ficou difícil. Aí ficou complicado. Só que agora a Rússia vem chegando. Errou. Ele vai sendo pego. Rikon, muito efetivo. Olha só que vai azedando o ponto para o time de uma Faz o P. E para o Fluxo também. Mendola. Ele se tranca por aqui. Tem o Babu. Six, Mendes. Ele pega o jogador. É somente o Greg agora. Alô só vai agradecendo. Sim, sim. É você, Reboladinha. É você, meu anão. É melhor sair daí. É melhor sair da frente. Mito, ele vem entupressando o primeiro play. Mais uma kill para eles. Já são 14. Agora é pena para quem te quer. Porque o gás está para todo mundo, Rajinha. Está começando a bater aquele gás. Esse gás já machuca bastante. A gente ainda tem dois jogadores por parte da equipe da Rush. Trocando com a galera da Faz o P. Inclusive, galera, não é só sobrou o Greg. E agora volta na quinta colocação para a equipe da Faz o P. E sabe o mais louco disso tudo, Rajinha? O quê? Top 5 foi a pior queda da PEN hoje. Essa queda. A pior queda deles hoje foi um top 5. Aqui não dá para dar punha sempre. Para vocês terem noção de como o sarrafo, a régua de exigência da PENZUDA está elevada. E olha o Fluxo, vai ficando, vai caindo na terceira colocação. Uma queda muito boa para trazer aquela confiança. Mas agora, família, é a JF. É o tropa da Luz. É para trazer esse punha. E aí, a JF é um. Luz digita dois. Ou três, três, três. Que é do inferno de Dante, né, Rajinha? Exato. Então, galera da Luz aí, ainda está de pé, né? A gente tem aqui quatro jogadores por parte da equipe da JF. Já tem Rikon jogando aqui algumas granadas. E o Dante, inclusive, já que você falou do três, 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 ainda está por ali para tentar fazer aquela contenção. Vamos ver, porque a JF acho que está mais bem posicionada, né? Apesar de que, assim, aqui está uma troca bem parelha, né? Ah, 4v4. O Rikon, só que ele não tem mais lance. Perdão, não tem mais HE. É só o lança. E olha o Rikon, sacola. Ele vem devolvendo para cima do player. Rafinha por aqui. Mas o Rafa vai dropando o segundo player. É isso, Rafa. É isso, garoto. É para voltar. Muzi, dentro do jogador. Sacola. Rafa, mais efetivo. É só mais um sacola. Ax, ax. Rispo, assim. Como a gente já havia comentado, vai ser meio difícil, porque já estão com 292 pontos. E já chegaram na casa dos 100. Abate aí, abate aí para eles. Então, muita base, pontuando muito bem, pegando posicionamento, né? A pior queda deles foi o Foco 5, então está excelente. Seguida aqui da Dólares, como eu já havia mencionado. Nosso mapa é o Bermuda. É o padrãozinho daquele jeito. Oferecimento, ax. Coisa linda, rapaziada. É, assim, porque, galera, CPN, pô. CPN é outra parada. A CPN é outra parada. Ainda mais agora com a Axiúto com a gente. Tem que dar vida. Aqui você tem que ser selva. Aqui você não pode toltear. Olha o rei. Mais uma vez ele. Kainese King. O que é isso, Muzi? É a dança do Pato Molhado. Cué, 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 cué. É a dança do Pato Molhado. Cué, cué. Olha o número. Ele tá de Pato Pinto, ele? Ele veio marotando, esse Pato Pinto. Não vale, não vale, pô. Toma cuidado daí, senão já sabe, né? Vai ter remake, filho. Se o Gabriel Lessa ver e sair, já era, Cair. Ô, Muzi, o que é isso aí? Ele fala que a gente não tela nunca ele. Agora telãozinho. Você tem uma aula, pô. É isso que a gente quer ver. Uma killzinha do nosso querido Muzi. Que agora vai amassando. Temos ainda 12, perdão, 11, né? Porque na altura de 100 anos já foi. Adeus, parece que já voltou pra casa um pouco mais cedo. Aqui temos o Mendola. E até me causa uma estranheza. Eu não sei pra você, né, Bruno? O Mendão nem no top 5, né? Nem no top 5 tá aparecendo, né, rapaziada? Mas é aquele dia também, né? Tem dia que é noite, meu irmão. Sim, com certeza, né, próprio. Então a gente sabe que tem dia que é embaçado. E, por exemplo, o dia de hoje, né? Que não vem sendo tão favorável pra equipe do Fluxo, Caio. Pra você ter noção, né? A exigência desse time é tão grande. Porque os caras tão na quarta colocação. E nós tá aqui cobrando. É loucura, família. É isso. É o Free Fire de alta performance. Se é que vocês me entendem. Vamos nessa. Mas JF, agora. Olha o Shadow. Ele coloca três capas. Terrou. Ele vai sendo ferido agora. Vai cair do primeiro jogador. O Fluxo não pode vacilar nessa última queda. Tem que se aproveitar. Porque, se não, o bloco da frente vai se distanciar. E isso é muito perigoso. Paque, lá do outro lado. Recoloca o Play. Venni9 por aqui. Vai caindo o Jacobina. É um top 11 pra eles. Mendola fica um pouco ferido. Pega a negativa. Aqui pro Fluxo tá um pouco estranho. Porque pode chegar outra equipe de Bima. E eu vou colocar eles no sanduíche, né, Bruno? Complicado demais, rapaziada. Pode rolar aquele sanduba. E olha só. A noise também que a última queda é ruxadão. Turbalada já quer dar o tapa, né? Porque quinta-feira e sexta já começa o nosso trabalho. E a rajinha passou a calca que hoje tem quem? DJ Blakes hoje, né? Aí acabou. DJ Blakes na onde? Meu Deus, rapaziada que quiser ver a raja já sabe, né, família? Tira aquela fotinha, deixa na galeria, passe. É que vocês entendem. Tá entendendo? O que acontece lá, acaba lá. E olha a JF acabando com a XLD. Praticamente a XLD salvou o fluxo, né? Salvou demais, mano. Salvou, né, tró? Porque senão... A XLD não, a JF, no caso, né? Não, a XLD, porque eles morreram na frente do fluxo. Tá, entendi. E deixou a briga estourando lá e o fluxo recuou. Mas agora vamos ver aqui qual que vai ser a postura do time do terror. O que que ele vai fazer? O nosso CPT é o papai do ano. Olha o terror. Uau. Ai, recall. Uau, recall. Ai, recall. Hey, recall. Olha o que ele faz. Ele dá dois... Ele dá dois... Uma máquina! É um, dois, três, tap na cara de três. Faz a fila. Bem sapai, né, bro? Que isso? Lei do ex funciona mesmo, né, tropa? Ô, filho de rapariga. Pegou a carapina ali, tropa. Nossa, um tapa na cara de... Ai, o bagulho foi bonito, hein, Kaique? Foi uma bacana. Não tenho o que falar sobre o áudio, não, tropa. Foi da primeira queda até a oitava com o áudio. Ou tava com o delay de áudio, ou o áudio tava estourado, entendeu, tropa? Sei lá, esse é o primeiro dia, né, bro? Peço perdão pra vocês, mas o primeiro dia vocês sabem como que é, né? Família, não tem jeito. Relaxa, família, relaxa, pode ficar tranquilo. Lembrando, todos os feedbacks de vocês é muito bem-vindos, tá, família? Só que amanhã, sexta-feira, vai tá tudo redondinho, porque eu tenho uma certeza. A produção vai trazer aquele trabalho lindo. E olha ele, lixeiro, lixeiro, lixeiro. Hoje ele tá soltindo um borogodô. A Noize também por aqui. A Faz B vai passando um sufoco danado. E a Noize hoje, em sua confiança plena. É isso que tem que jogar. A torcida da Apocalíptica Noize fica feliz. E o Fluxo, ele colocou geral, só que a briga, ela não vai parar. A Noize também não. Só que agora, meu Deus, alô, chegou. É o top 1, 2, 3, brigando. Aí pro Fluxo, é o sonho, não, bro? Só que a Noize, olha só, vai batendo na cara de duas equipes, simultaneamente. Simultaneamente, né? E com jogador a menos, né, Kaique? Então o Turzinho já foi de F ali, meu parceiro. E olha só o Mendola aparecendo pra cima da JFI, filho. Tipo o kill na mão dele, Kaique. Ai, pensa, papai. Feliz dia dos pais, Mendes. Ele quer mais um filho. Vamos nessa agora. A Faz B ainda se mantém. Rafa, ele coloca uma batata na cara do primeiro player. Ligerinho. Vai sendo finalizado agora. Olha o Rafinha de novo. O jogador já fica ferido. Eu falei, essa briga atrasada aí no gás é difícil pra todo mundo. Ele vem pra cima. Rafa, agora tem uma ira e vai sendo cancelado. Sobe dois gelos, vai se protegendo. Inalador, recupera. Bach, ele vai queimando. O Sinkstein vai caindo lá dentro. A Noize ainda se mantém de pé. Só que o Dozin caiu aqui sem querer, querendo. Essa aqui pode ser easy. E aí, Tiaga? E aí, Bach? Qual que vai ser o comando? Se fosse eu, é perna pra quem te quer. E parece que isso que Gabriel Nessa vai fazendo, bro. Mano, Gabriel Nessa, o homem já vai se adiantar ali, né, tropa? Só tem ele, já era. Porque, mano, só tem ele. O Jaya já tá no chão. A equipe da Luz, que foi o último time a chegar nessa troca, chegou num time muito bom e muito bem posicionado, Kaique. Você vê? Eles acertaram o chupetinho em cima de plataforma, tudo certinho. Então, assim, rapaziada. Realmente, a Luz foi preparada pra isso, tá, Kaique? Que exato. Porque se a Luz wipe agora a Noize, meu irmão, sonho. Sonho prefeito. A Noize, que é o top 2 da tabela. Perdão, a Noize é top 3. A Luz tá na segunda colocação, que pode pegar a primeira colocação. Então é isso. A Luz tá querendo muito. E o Flut também. Família! Tá chegando agora. Tá triste, né? Tá acabando a CPN no dia de hoje. Ó, amanhã tem mais. Olha o Mendola. Olha o Mendola. Ele começou, abriu a sua carinha cheia de ferramenta. Mendis, 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 Mendis. Mendis! Uma máquina! É uma, duas, três, seis na conta dele. Se no Timão tem o Memphis, no Fluxo tem o Mendis na Pro. É, tropa, vai tomando, filho. E olha, eu não mandei mensagem, eu avisei, hein? Só taquei o aleluia aqui pra cima. Eu falei, não é possível que os caras jogam mal o dia inteiro. Mal naquelas, né? Como o Kaique falou. A cobrança em cima de times assim, que tem alta performance nos campeonatos, é gigantesca, tropa. Os caras tá em quarto, terceiro. E a gente tá aqui, mano. Tem que jogar. Ô, Doutry! É o seu momento de brilhar, princesa. Agora é aquele momento. Por lá, tem o Cincy pra cima do Maguim. Finaliza mais uma aqui. O PDA por aqui. É o nosso rei do ano. Ele agradece. E ele agradece e mantém. PDA, ele coloca. Deixa essa briga igualitária. Desce a louça aí daqui. Existe um mundo perfeito pro Bui acontecer. Porque a Seife tá bem próxima a eles, não é, Bru? Tá bem próxima. E a equipe do Fluxo vem sofrendo ali agora pra JF, né, rapaziada? Esse relacionamento aí desses dois times aí, mano. Que desde a primeira queda... O Mendes agradece, vem, vem. Seis eliminações dele já, hein, Kaique? Meu irmão, que isso. Olha o Mendes. Ele acordou tarde, mas acordou. É o famoso antes, tarde do que nunca. Mendola por aqui com seis eliminações. Como é que é? Cadê o time do Fluxo? Tem que ajudar o cara, filho. Mas esse aí é o meta deles, não é, Bru? O Mendes, ele fica dentro do gás, atrasando. E o time chamando atenção na frente. Ele só... Ó, pega a visão. Pega a visão do que o Fitch. Daqui a pouco vai só subir o nomezinho ali, né? Exato. Silenciado de Rafael dentro do gás de íris, filho. Esquece. Os caras nem sabem de onde tá tomando. E olha o Mendes, olha ele. Pega o primeiro. O Mendes, tá querendo demais. Cuidado com a batata. Vai soltar a batata nele, filho, olha lá. Mas aí o time deixou ele abandonado sozinho ali. Olha a Noize. Vem chegando nesse time, a Noize se recuperou. Deu bom ainda, velho. Deu bom, deu bom pra equipe da Noize. Tá completíssima, né? Só tinha um back vivo. E agora ainda vai pegar os jogadores da JF vindo do gás, Kaique. Ai, 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 ai. Alô, torcedores da Apocalipse Canoize. O seu time agora se mantém completo. Dez eliminações. Rapaz, o P também. Greg, mais uma vez ele. Hoje, alô, mete bala. Alô, Pereira. Parabéns. Parabéns. O time de vocês hoje jogaram o Free Fire adulto. O Free Fire correto. Se continuar até a grande final, top 1 favorito. Mas é aquilo. É difícil manter essa frequência até o fim, né, Nobru? É difícil, tropa. É difícil. Tem que ter aquela regularidade absurda e que a gente conhece, né, família? Estamos famosos no Japão. Coisa linda, tá, família? Rodrigando e lá vai. CPN Internacional aí, tá? Hã? Como é que é o nome daquele nosso amigo lá, Nobru, que era no Japão? Rapaz, não pode falar... O Takuna. Não, não pode falar esses nomes aí, não. Não conheço, não é, mano. Alô, Takuna. Um beijo. Sobrenome não pode falar que tá ruim, né, família? Aquele abraço pra você. Vamos nessa. Olha o CINCE. Por aqui. Uma RUS também que conectou, né? O nosso anão entendeu. O Capão, um Babu e uma Noise. E olha ele. Tôzinho. Ele vai dropar o primeiro. Greguxo. Uma pinha, um top 6 agora. Alôs e a Noise. O Fluxo comemora como se fosse um gol do Neymar na Copa do Mundo de 26. Traz no Hexa. Errou. Lá em cima. Fluxo mais uma vez. Gente, o Fluxo já brigou com a JF pelo menos 7 vezes. Agora acabou. Olha ele por aqui. Back no front. Pra cima do primeiro. O segundo fica ferido. A Noise agora vem bailando. Bailando pra cima do player. Vai caindo a casa. A Faz o P. Vai sucumbindo. É a Noise de um lado. O Fluxo de outro. E a Faz o P na Bruna. Volta pro lobby, família. E deixa o likezão. Já estamos chegando na meta de 35k de like, meu parceiro. Olha só. O Fluxo tá completo. O Mendes voltou. Só que eu não sei se o Mendes tem Alpe. Tá lá. Tá sem Alpe. Tá, Kaique. Tá matando o jogador ali na Thompson, meu parceiro. E temos agora as probabilidades de buia aí por parte das equipes, né? Todas completíssimas. Tanto a Rush quanto a Noise e quanto o Fluxo. E queda muito boa pra Rush que não tava aparecendo tanto no dia de hoje, Caicão. Ai, ai, ai. Oi, 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 bebê. Olha só agora, família. Top 3. Se você acha que esse buia vai ser da Rush, já sabe o que faz. Digita 1 e coração amarelo. Se você acha que esse buia vai ser do time da Noise, digita 2 e coração verde. Se você acha que esse buia vai ser do Fluxo, digita 3 e coração roxo. É pra fazer história agora. Vamos nessa. Toda a cautela é pouca. Você fechou pra Noise, eu acho. Eu acho que tá mais favorável pra equipe da Noise essa safe aí, Caicão. Olha lá, ó. É isso, tropa. Vambora. Então, tá lá a equipe da Noise. Vamos ver se vai tá punindo a Rush que tá na frente. Mano, aí, tropa. Eu vou ser bem sincero pra vocês. Vai estourar a troca entre Rush e Fluxo. A equipe da Noise vai chegar aniquilando todo mundo. Não tem jeito, Caicão. Vamos nessa, tropa. Agora eu quero ver. Ninguém é de ninguém. A Rush vai estourar com o time do Fluxo. E a Noise só vai descendo e agradecendo. Olha o Metinho por aqui. Vai colocando corrosivas. Tem ali o seu maçarico. Vai colocando fogo pra cima do player. É cautela, família. Alguém vai ter que rujar. E olha o terror. Ele vai dropando o primeiro jogador. Já vai queimando. Agora tem um sense também. Devolve. Mano, Max. Ele vai sendo ferido. Finaliza o player. Vai caindo a casa. Babu por aqui. Terror também. A Noise vem cortando. Olha só que situação complicada. É uma rebocada sem precedentes. Jai, Tu. Eles vão pegando essas eliminações. E pra trazer ligeiro pega Jaera. Um abraço.